Sejam bem-vindos ao canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E mais uma rodada de previsões obtida a partir dos dados do modelo GFS do ENCEP da NUA. É apresentada nesse vídeo o primeiro cenário obtido entre os dias 15 e 21 de março. Os dados de entrada do modelo são do dia 15 de março de 2023. Os acumulados de precipitação estimados para cada região do Brasil são expressos em milímetros aqui ao lado. Primeiramente, entre os dias 15 e 21, uma coisa para se notar é a pouca precipitação que deve ser esperada aqui já pelo sul da Bahia. E também Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maioria das áreas desses estados, boa parte desses estados deverá registrar pouca chuva. E por que isso? A alta subtropical do Atlântico Sul, que é um sistema meteorológico de alta pressão, ela vai inibir a ocorrência de chuva nessa região e causar um bloqueio, impedindo que as frentes frias possam adentrar no sul do Brasil e assim provocar chuvas no sul e no sudeste do país. Então, a perspectiva entre os dias 15 e 21 é de atuação da alta subtropical do Atlântico Sul, bloqueando a entrada de frentes frias que deveriam atuar no sul e no sudeste do Brasil. Então, a perspectiva para essas áreas é de pouca chuva mesmo entre os dias 15 e 21. Região aqui, centro-oeste, a perspectiva é de muita chuva. A região também é influenciada pela oscilação Madin-Júlia, que está nas fases 8, 2 e 1. Essas fases são as que ativam e organizam mais a convecção, gerando acumulados de chuva mais significativos. Então, muita chuva é prevista para grande parte do centro-oeste do Brasil entre os dias 15 e 21, com exceção apenas do Mato Grosso do Sul. Apenas a porção norte do estado é que deve registrar acumulados mais significativos que poderão valiar entre 55 e 95 milímetros. No interior, basicamente, na região central do Mato Grosso do Sul, acumulados de chuva de até 135 milímetros podem ser observados. No estado do Mato Grosso, então, a perspectiva é de muita chuva, assim como também em áreas de Goiás. Para a região norte do Brasil, muita chuva também, influência da oscilação Madin-Júlia, com exceção apenas do estado de Roraima. O norte do Amazonas também deverá ter pouca chuva. Agora, o sul do estado, os acumulados poderão oscilar entre 55 e 85 milímetros. Para a perspectiva, o sul do estado é de muita chuva. Os acumulados poderão oscilar entre 65 e até 95 milímetros. E no nordeste, a perspectiva até o dia 21, 22 é de muita chuva. Porque essa onda planetária de energia, associada ao sinal positivo para a chuva da oscilação Madin-Júlia, e que penetrou em altos níveis na troposfera da região tropical do Brasil, que está influenciando de forma mais significativa o clima na região tropical do Brasil, essa onda planetária de energia deverá continuar ativando e organizando de forma significativa a convecção até perto do dia 21 ou 22, aproximadamente, do corrente mês de março. Então, muitos acumulados significativos de chuva deverão ser registrados ainda no oeste da Paraíba, no Rio Grande do Norte, grande parte do Ceará, principalmente no centro-norte do estado, Piauí também com muita chuva, Maranhão, e na Bahia a chuva é mais significativa no noroeste e grande parte do oeste do estado. Isso no intervalo entre 15 e 21 de março. O segundo cenário obtido é entre os dias 22 e 28. Então, a perspectiva de atuação da ASAS é até o fim de março. Inibindo a convecção, deixando a superfície muito exposta e, consequentemente, contribuindo para a elevação da temperatura e para o calor em grande parte do centro-sul do Brasil, conforme já frisado, a região sul e sudeste. Serão diretamente influenciados pela atividade da ASAS, alta subtropical do Atlântico Sul. Terão pouca chuva até o finalzinho de março. Salve, neste segundo intervalo, dia 22 e 28, aqui, o oeste do Paraná, que poderá registrar acumulados aí entre 35 e 65 milímetros. Mas aqui até o sul da Bahia, o oeste baiano também, Minas, Espírito Santo, todo o sudeste e o sul do Brasil, sofrendo a influência da alta subtropical do Atlântico Sul entre os dias 22 e 28. Então, essa região toda vai registrar pouca chuva entre os dias 22 e 28. No centro-oeste, a chuva diminui de forma significativa também porque a onda planetária de energia associada ao sinal positivo para a chuva da oscilação Madejúlia, ela vai estar saindo de cima do Brasil. No norte, ainda, a perspectiva é de acumulados significativos em várias áreas e no nordeste, a chuva diminui de forma significativa até no setor norte da região. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Então, se você gostou, dá um like, compartilhe e comente.